Por favor, abrida-lhe Por favor, abrida-lhe Por favor, abrida-lhe Mas ainda ainda penso na boa Não acredita que eu me era capaz de voltar para a boa Mas é difícil saber que aquela mulher Uma má, ela que te presta a não Põe na boca, não acredita que a morte vai existir Mas já me quer querer sofrer mais Por favor, abrida-lhe E vou prometer, meu amor Uma boca a usar pois o dor Baby, girl, por favor Baby, vai doer Baby, girl, baby, girl E vou insistir Baby, girl E vou insistir Baby, girl E vou abrir-lhe Baby, girl E vou insistir Baby, girl E vou abrir-lhe Por favor, abrida-lhe O valor antes de perder É uma melhor solução Que isso vou perder para dar valor Vou te ficar sem nenhuma opção E a vida é assim E a vida é assim De resta eu vou aceitar Que acham que é que demais Ou então vai te basar E a ba-te basar E vou prestar atenção Que é da delí Da da lá bota Que isso é uma ilusão E a vida é para aproveitar Mas aproveitar no respeito Que é naquele amigo que vou te dar Para botar de perder o respeito Baby, girl Baby, girl Eu quero que vou insistir Baby, girl E ai Por favor, abrida-lhe Oode. Abra daí Abra daí E ai Abra daí Ó